As notícias estão ficando melhores, as interdições nas rodovias começam a diminuir no país, sobretudo depois de um ato importante do presidente Jair Bolsonaro, que foi até a internet e fez um apelo aos manifestantes para que não bloqueiem a rodovia. E por isso, inclusive, não há mais estrada totalmente bloqueada nesse instante. Grupos de manifestantes continuam se formando pelas cidades, principalmente em frente a quartéis. Nem o frio e a chuva fizeram os manifestantes voltar para casa. Já era fim da noite, quando milhares deles ainda ocupavam a frente do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Mais cedo, a região do Parque Ibirapuera ficou assim. As cenas se repetiram em Osasco, na região metropolitana. No Distrito Federal, em Sinop, no Mato Grosso, as manifestações reuniram milhares de pessoas. Nas rodovias, as paralisações perderam força, mas torcedores do Corinthians liberaram o ponto da Via Dutra. Segundo a polícia rodoviária, até o fim da noite, havia 17 bloqueios e 89 interdições parciais em 12 estados. Cerca de 2 mil motoristas já foram multados. As penalidades somam 18 milhões de reais. Aqui na Castelo Branco, um dos principais pontos de interdição nos últimos dias, o trânsito já foi liberado e não tem mais manifestantes. Mas a polícia permanece no local de forma preventiva, para evitar novos bloqueios. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais, onde falou da importância das manifestações, mas pediu o imediato desbloqueio das principais rodovias do país. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Bolsonaro ainda fez um apelo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. No Rio de Janeiro, manifestantes também protestaram e também fizeram esse protesto em frente aos comandos militares. Um protesto contra o resultado das eleições, mas pedindo também que os militares intervenham. Vamos falar com o Fábio Peixoto, que está no Rio de Janeiro, para saber qual é a situação desse momento por aí. Fábio, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A gente segue em frente aqui ao Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade, uma das sedes do Comando Militar do Leste. A gente pode observar que há uma movimentação aqui de manifestantes, cerca de 50 a 60 pessoas que dormiram aqui depois de uma manifestação ontem, onde milhares de pessoas estiveram aqui no centro do Rio, na central do Brasil, na Presidente Vargas, uma das principais vias aqui do estado do Rio de Janeiro. Eles dormiram em barracas improvisadas, também em lonas, e foi uma madrugada de muita chuva e frio. Eles seguem aqui contra o resultado das eleições. Cerca de 50 a 60 manifestantes saindo aqui, de forma pacífica. Há também um reforço no policiamento, não só a Polícia Militar, também Polícia do Exército. Inclusive, a Guarda Municipal está aqui também, mas lembrando que nenhuma via está sendo obstruída, apenas uma praça em frente ao Palácio Duque de Caxias. Como eu disse, cerca de 50 a 60 pessoas e não tem hora para sair e acabar essa manifestação aqui, onde as pessoas, inclusive, tiveram aqui ontem famílias, idosos, crianças. E hoje, algumas pessoas ainda seguem aqui e disseram que não vão sair daqui tão cedo, até mesmo por conta dessa revolta desses manifestantes contra o resultado das eleições. Mariana e Edu. Fábio, obrigado pelo retrato de hoje. Você viu também as imagens de ontem, na região da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. No Brasil, se lutou muito para que as pessoas pudessem se manifestar livremente. Isso está acontecendo, só que manifestação não pode também ferir o vigor da democracia. Agora a gente volta ao vivo ao Rio de Janeiro, porque tem manifestante protestando em frente ao Comando Militar, ainda contra o resultado das eleições. Fábio Peixoto, conta para a gente o que essas pessoas querem, Fábio. Pois é, Mariana. A gente volta a falar em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade. São cerca de 50 a 60 manifestantes aqui, contra o resultado das eleições, pedem interferência federal. A gente vai mostrar também, porque muitos deles passaram a noite aqui ontem, principalmente no feriado. O centro da cidade foi tomado por milhares de pessoas e algumas delas dormiram aqui, olha, em barracas. Os acampamentos foram improvisados aqui, eles inclusive passaram muito frio e também porque choveu muito aqui no Rio de Janeiro nesta madrugada. Eles até estavam me contando que inclusive utilizaram o café e do chocolate quente para se aquecerem. A gente mostra inclusive, olha só, acampamentos feitos, barracas feitas aqui embaixo dessas árvores, porque se protegeram da chuva e eles seguem aqui manifestando de forma pacífica. Lembrando que tem famílias, tem idosos, eles ali fizeram uma espécie também de rancho, onde eles fizeram, inclusive, acumularam, abasteceram de comida, café, água, para ficarem aqui e vão permanecer aqui ainda durante um tempo. Há uma previsão que eles fiquem até sábado, então, de domingo. Tiveram pessoas que chegaram no domingo passado e ficam até sábado. A gente vê inclusive uma moça lavando o pé nesse momento, porque realmente choveu muito e aqui ficou uma parte bem alagada durante a manifestação. A gente inclusive vê o policiamento reforçado na região, polícia militar, polícia do exército também presente. Nós estamos na central do Brasil, que é uma região de muita movimentação e o trânsito não está sendo interrompido apenas nessa área aqui, a manifestação Mariana e Edu.